Música Olá, boa noite no ar, o repórter NBR com as notícias do governo federal. A vacina fracionada contra a febre amarela começou a ser aplicada em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na Bahia, a vacinação será a partir de 19 de fevereiro. A meta é imunizar quase 24 milhões de pessoas. 77 municípios dos estados da Bahia, São Paulo e do Rio de Janeiro vão receber as doses. Agora estou tranquilo, agora é só ir trabalhar. E imune daqui a um período de oito anos. As vacinas fracionadas têm 20% do volume da dose padrão e devem ser tomadas por quem vive em áreas de risco, próximas a matas. A medida é para evitar que a febre amarela se espalhe em centros urbanos. Desde julho do ano passado, foram registradas 53 mortes no Brasil causadas pelo tipo silvestre da febre amarela. Eu moro também aqui na subida, no sumaré, aí tem que tomar logo porque eu faço corrida também, esporte, é bom te prevenir. Desde o ano passado até este mês de janeiro, o Ministério da Saúde já transferiu mais de 54 milhões de doses da vacina contra a febre amarela para 20 estados e o Distrito Federal. São unidades da federação que têm recomendação para realizar a vacinação. Segundo o Ministério, ninguém vai ficar sem a vacina. E o combate à febre amarela vai ganhar um reforço. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, inaugurou hoje a linha final de produção da vacina contra a febre amarela em São Paulo. A medida faz parte de um acordo de transferência tecnológica entre um laboratório privado e o Instituto de Tecnologia de Biomanguinhos da Fiocruz. A linha de produção terá capacidade de fabricar 48 milhões de doses da vacina por ano. E para quem quer comprar a casa própria, a Caixa Econômica Federal abre uma oportunidade. O banco está oferecendo 16 mil imóveis para venda no primeiro feirão do ano. O sonho da casa própria chegou para o servidor público Túlio e a esposa Júlia. Eles estavam à procura de um imóvel e ficaram sabendo pela internet que a Caixa está realizando a primeira semana de imóveis. Depois de pesquisar, o casal achou que seria uma boa oportunidade. A gente analisou o mercado para ver, os valores estão um pouco mais altos do que os valores praticados aqui. Aqui tem a vantagem de conseguir financiar e eu acho que foi uma boa compra que a gente fez. Eu acho que vai ser legal porque a gente vai deixar do jeito que a gente quer, vai fazer um quartinho bem bonitinho para a nossa filha, vai ampliar da forma como a gente gostaria. Então vai ser uma experiência muito boa, fazer raízes. O evento está sendo realizado em 16 estados e no Distrito Federal. São 16 mil imóveis oferecidos entre apartamentos, casas, salas comerciais e terrenos. É um negócio rápido, fácil e seguro. Por quê? Esses imóveis são de propriedade da própria Caixa. Sendo de propriedade da Caixa, a burocracia para realizar a aquisição do imóvel é muito simplificada. Está permitido o financiamento a até 80% do valor do imóvel, além de poder usar os recursos do FGTS. Está mais fácil fazer turismo no Brasil. O governo federal lançou o visto eletrônico para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália que quiserem visitar o nosso país. Cidadãos dos Estados Unidos que quiserem visitar o Brasil para passear e também para negócios podem solicitar o visto de entrada no país por um sistema totalmente eletrônico. Segundo o ministro do Turismo, que esteve no lançamento do programa em Nova Iorque, a ideia é movimentar a economia. Países como os Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália estão sendo atendidos nesse novo pleito do visto eletrônico que vai baratear o visto de 160 dólares para 40 dólares e com certeza vamos ter mais visitantes no nosso país, gerando emprego, gerando oportunidades, dinamizando o nosso turismo. A balança comercial deverá ter um incremento de mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares com as visitações dos turistas desses países no nosso Brasil. O presidente da Embratur, Vinícius Lammertz, diz que além do aumento no número de turistas, o novo sistema também deve incentivar investimentos estrangeiros no país. Essa é a ideia central que vem acompanhada de esforços de liberalização da economia na questão dos voos internacionais, da participação do capital das aéreas, ou seja, nós queremos um Brasil aberto e funcionando, fazendo o que os americanos fazem aqui, outros países do mundo fazem, apostam no turismo. De acordo com dados da Organização Mundial do Turismo, medidas para facilitar a entrada de turistas ajudam a aumentar em até 25% o fluxo deles entre os países que oferecem essas facilidades. Os Estados Unidos são o segundo maior mercado emissor de turistas para o Brasil, atrás apenas da Argentina. Eu conversei com vários americanos aqui em Washington e a novidade foi bem recebida. Este músico diz que esse é um bom incentivo que o faz pensar, por que não ir, se vai ser tão fácil? Philip diz que quase foi ao Brasil cinco anos atrás. Ele não sabia que o novo sistema existia, mas diz que agora tem um incentivo a mais para visitar o país. Tudo que tem o que fazer é comprar as passagens e entrar no site, ao invés de ter que ir até o consulado, diz ele. Esta estudante também gostou da novidade. Ela me contou que ouviu falar que o Brasil é muito bonito, sobretudo por causa da floresta amazônica. Ela também diz que sempre quis visitar o país por causa do café e da cultura, e que o novo sistema é um incentivo para que façam mochilão pelo Brasil assim que terminar a faculdade. Seria muito legal, diz ela. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.